Eu acho que agora ele conseguiu Tá trazendo lá embaixo Conseguiu, hein? Tá trazendo Ali, ó Já parou Dá chepeiro hoje E esse daí ele conseguiu chefar Tá trazendo, gente Essa é verdadeira chefa Deixar pra passar pra morada Olha aí, gente Acabei de aparar esse grandão aqui, hein? Olha o tamanho do danado Grandão, a parão no grandão, hein? Parão, a parão, a pipão Japão, aí, ó Japão, Brasil Ter consciência da arte e refletir Errar é humano, burrice é persistir Não sou criminoso, sou artista Luto pela arte, então não desacredita Chega mais, rapaz, consciência eficaz Desce que a TG já deu pra isso Nunca é demais Especialmente carrega um pouco Pra Linha Diz que tá no foguinho, é? Pipo um ano todo Pim chava aí, não, filho Pim chava ao vídeo Aí rola um monte Ela corta Não tem preconceito é focoa e convivência Elite! 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 Aonde é? Aqui ó, subindo aqui Avenida Pacto Montreal Avenida Pacto Montreal Número? 281 ó, cabida abriando rapaziada Segunda renda da Lava Rápido Elite aqui E nós tá aqui ó, enrolando o Palatão ali ó Aqui vem o combate mesmo Olha lá, fui lá desde hoje ó Tá cheio da dente Entda muito E tudo Contra a lei Queato na mentira Cassado Ai draw Vem o Lía Vem o Lía as crianças ajudando o tio bronx, as crianças ajudando o tio bronx ainda o pifão tá parado e aí bronx final e aí rapaziada bom que ficou na voz boa noite aí a chepa de hoje aqui ó não sou chepeiro mas eu fiz um pifão no alto aqui na frente da loja e esse daqui que eu ganhei do amigo aqui do Mario das Colinas aqui um amigo meu me deu presente uma linha aqui né essa daqui é um estudental dando uma passada no ácido e não abriu a biola fiz um esqueminha aí ó consegui trazer esse pifão hoje da chepa certo tem um vídeo aí mostrando aí eu trazendo aqui ó a linha tá aqui ó a linha que veio nesse pifão aqui no carro que ele tomou eu achei que o pifão era muito grande impressionado mas é um tipo aí tem uns 45 e 50 centímetros eu vou aí né só os 45 aqui ó aí ó tem 40 centímetros e um alto parecia pipão 40 centímetros aí ó o vento esticado aqui ó tá aqui ó tá parado Thiago Pipas não sei de onde que é né não sei que a gente não sei a gente veio mas é do Thiago Pipas aqui tá um despleio madrinha aqui mas tá parado aqui bronx pifa na voz tinha bronx da contenção trouxemos com muita dificuldade beleza você vai acompanhar o vídeo aí e seguir aí como que a gente lutou para trazer esse bambu aqui. É bambu, bambu, hein? Não é fibra não, hein? Vamos juntos, pessoal. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Desculpa aí. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar aqui no nosso canal e compartilhar, beleza? Precisamos de você para fortalecer quem nos forçar. Vamos juntos.